Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites são... todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Manaca Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro um especial. Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, vai lá, faz uma visitinha, dá uma olhadinha nos produtos que a gente tem lá, tudo relacionado a esse tema sobrenatural e também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo aqui, vai lá embaixo e já clica no likezinho se você conhece o canal, gosta dos relatos e tudo mais, certo? Bom, então vamos com o relato de hoje. Pessoal, tô igual ontem porque eu tô gravando em seguida, tô com a cara assim de quem fica em casa e não sai, sabe? Você é aquela cara de quem fica lá na frente do videogame, da televisão, fica as crianças na cama, vai pra lá, vem pra cá, não é? É que é final de semana, final de semana, Matheus fez um videozinho até pra vocês aí e a gente fica, meu Deus, com essa cara, parece que eu tô dormindo o dia inteiro, não é verdade, tá? Mas sei lá, é só se eu assistir um filme eu fico com a cara inchada, meu Deus do céu, se eu ficar no escuro, eu fico com a cara inchada, não passa essa cara de sono, jamais? Tá, vamos lá. Vamos ao relato então. Relato de hoje, a entidade saiu do pesadelo e virou realidade, meu Deus, meu Deus. Foi pedido essa semana passada esse relato, vamos lá. Olá Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar do nome que preferir, fulana. E os demais nomes estarão trocados, se houver, pode ficar, vai estar trocado se houver, né? Tá aberto aqui, isso, beleza. Tá, tenho 42 anos, sou casada e não tenho filhos. Sou uma artista, atriz, palhaça e tenho uma companhia teatral. Moro na Grande São Paulo. Desde bem pequena, tenho contato com o mundo sobrenatural. Minha avó, por parte de pai, era mãe de santo e em sua casa ela via muitas coisas, mas isso vai ficar para um outro relato. A minha família materna é cristã e como sempre fui mais próxima deles, eu ia às igrejas fervorosas no centro de São Paulo, onde via e presenciava muitas sessões de exorcismo, onde coisas pesadas aconteciam, principalmente para uma criança de 3 anos. E tudo foi se tornando normal. Sempre tive sonhos premonitórios, visões, vi, vejo e sinto energias, sua famosa esponja. E muitas pessoas espiritualistas dizem que tenho uma grande mediunidade a ser trabalhada e que herdei esse dom da minha avó paterna. Mas como nasci em um lar cristão, família da minha mãe, e por até hoje ser, eu tenho muita fé, entendo que tenha um dom. Assim ajuda as pessoas, amigos, família com as minhas orações. Bom, como uma família cristã, acreditamos no mundo espiritual, anjos e demônios. E que quando acontecia algum problema, era só pedir para uma senhora, uma profetisa, é isso, que orava em nossa casa e era revelado a ela presenças espirituais. E expulsava em nome de Jesus e contava o que estava acontecendo. Tipo uma benzedeira. Ela fazia isso, ela orava, eram reveladas as presenças, ela expulsava, e aí ela contava o que estava acontecendo. Bom, desde já aviso que não tenho preconceito com nenhuma religião. Eu respeito todas e já visitei muitas. Centros de Umbanda, kardecistas, budistas, templos maçons, centros esotéricos e por aí vai. Pois eu tenho vários amigos nessas religiões e seitas. Por ter contato desde muito nova com esse universo e ser extremamente curiosa, sempre me interessei, li, estudei sobre isso. E foi por isso que encontrei vocês do canal Assombrado. Vi um vídeo do Matheus sobre São Cipriano em 2016 e me apaixonei pelos relatos e a forma que você conta. Nunca mais larguei o canal e vocês fazem parte do meu dia a dia. Faço comida, limpo a casa, tomo banho, tudo ouvindo relatos. Tudo ouvindo canal, né? E desde então tenho ensaiado para escrever e mandar os meus relatos. Tenho muitos, mas vou começar com um que realmente mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos e estava no auge das minhas pesquisas espirituais. Lia um livro sobre ocultismo, também estava em uma crise de identidade, que profissão seguir, pois queria estudar teatro para me profissionalizar. E a minha mãe não me apoiava. Havia muito preconceito nessa época, sabe? Brigávamos muito. E meu pai, que era meu amigo e sempre me apoiava, pois já tinha sido artista, viajava muito a trabalho. E apesar de eu ser muito alegre, líder na minha escola, ter muitos amigos e ser considerada popular e descolada, eu me sentia feia, cabelos enrolados, bochechuda, tentuça e muito magra. E ainda precisava usar óculos, mas eu não usava. E meus irmãos, o mais velho, o Maurício, com 19 anos, considerado lindo. E a mais nova, Renata, linda, com 10 anos. Temos 5 anos de diferença e eu era a do meio. Era que não tinha vergonha, desbocada, cara de pau, e eles, tímidos, gostavam de ficar em casa, sossegados, calmos. Eu, a estranha no meio do ninho. Meu pai voltou de uma longa viagem e me trouxe um presente. Um quadro pintado à mão, com duas figuras. Uma de costas, que não se via o rosto, e um palhaço muito diferente, na frente dessa figura, mostrando o rosto. Eu amei o quadro e coloquei imediatamente na parede do meu quarto. Na parede lateral, no quarto que dividia com a minha irmã. E foi aí que tudo começou. Logo, na primeira noite com o quadro, eu tive um pesadelo. Eu estava na frente da casa onde morava, nesse pesadelo. O céu estava escuro e uma sensação muito ruim tomava conta de mim. Meus pais haviam discutido e eu saí andando pelo bairro. E, de repente, uma mulher negra, muito bonita, com cabelos encaracolados, muito bem arrumados e um vestido branco, curto e colado no corpo, também em corpão, cheio de curvas, ela me tocou no ombro e eu virei e ela me disse Oi, fulana. Tenho um recado de Deus pra você. Você é linda da maneira que Deus te fez. Exatamente assim. E amanhã aparecerei pra você novamente, às três horas da tarde. E aí ela desapareceu e eu, maravilhada, saí correndo pra contar pro meu pai, crente que havia recebido uma mensagem dos céus através de uma anja. Cheguei em casa e meu pai, que já estava à minha espera, do lado de fora da casa, contei a ele da aparição. E ele, com uma certa desconfiança, disse Minha filha, não existem anjas. Isso não é coisa boa. Amanhã, às três horas, vou com você ao encontro dessa aparição. E tiramos a prova. Já era o outro dia, no sonho ainda, tá? Aí já era o outro dia, no sonho, e eu e meu pai fomos ao encontro da suposta anja. Chegando a uma encruzilhada, vi ao longe uma figura assustadora, no canto da esquina, sentada no chão, os braços abraçando as pernas. Essa que eram pernas de bode, com a cabeça baixa, e quando me viu, já levantou a cabeça rindo, e desdenhando, e apontando pra mim. Era a mesma mulher negra, mas agora ela estava toda suja, com roupas rasgadas, dentes podres, uma criatura aterrorizante. Eu fiquei parada no meio da encruzilhada, e a criatura saiu correndo, rindo e gritando coisas que não se entendiam. E desapareceu. E aí veio uma velha, correndo ao meu encontro, gritando também, e caiu nos meus braços. E eu, segurando a velha, percebi que havia uma corrente em seu pescoço, com uma cruz, a qual segurei, e acordei. Depois de um tempo, reconheci a velha do sonho. Era a avó do meu primeiro namorado, mas isso fica pra um outro relato. Mas peraí, o que tem avó dele no sonho? Enfim. Acordei no quarto escuro, não consegui me mexer, estava na minha primeira paralisia do sono, e olhei para o quadro, que parecia vivo de alguma forma. Minha cama começou a tremer, e eu sabia o que estava debaixo dela. Era a entidade do sonho. Eu não conseguia me mexer, então comecei a orar muito, e com força e fé, pedindo pelo sangue de Jesus. Demorou muito, mas aos poucos fui conseguindo me mexer. Ainda com medo, não consegui ir ao banheiro, ou chamar pelos meus pais, e então, cansada, adormeci. Não contei pra ninguém o que havia acontecido, mas fiquei extremamente impressionada, e abalada pelo sonho. Comecei a sentir medo de ficar sozinha, coisa que eu adorava. Pesquisei algumas coisas, mas nada me dizia o que significava tudo aquilo. Mal sabia que as minhas pesquisas, sem conhecimento e fortalecimento espiritual, me levariam para um caminho muito obscuro. Todas as minhas amigas, que tinham acesso ao meu quarto, quando viam o quadro, logo diziam que aquilo era estranho, que era pra jogar fora, pois tinha algo ruim nele. Mas eu nunca via nada nele, só via uma sensação ruim, uma energia pesada. Alguns dias se passaram, e desde o primeiro pesadelo, as sensações ruins, e aquele sentimento que estava sendo, sentimento de estar sendo observada, visões de vultos, vozes sussurrando, meu medo, tudo isso ia crescendo. As luzes agora sempre acesas, coisa que sempre me incomodou. Mas agora eu estava diferente, precisava ficar com as luzes acesas, tudo estava diferente. A energia era fria e pesada, lenta. Então, em uma noite, adormeci. Creio que tive um desdobramento, e me vi dormindo no quarto escuro. Minha mãe tinha mania de apagar todas as luzes depois que havíamos dormido. Olhei para o quadro, e tive uma sensação ruim, mas eu não vi nada. De repente, voltei ao meu corpo bruscamente, e senti a cama chacoalhando, e tremendo de novo. Acordei, e estava novamente com paralisia do sono. Minha cama pulava, e eu queria gritar, pedir ajuda, e a voz não saía. Comecei a expulsar em pensamento para que aquela coisa saísse debaixo da minha cama, em nome de Jesus. E saiu aquela entidade, grunhindo, se debatendo, pulando. E aquilo não era um sonho, eu realmente estava vendo e vivendo aquele momento. E ela estava tão perto, no mínimo, no mínimo corredor que ficava entre as duas camas de solteiro. Ela estava ali. Podia, pedia com tanta força, fechei meus olhos, e quando abri, aquela coisa já havia ido embora. Meu coração batia tão forte, e eu paralisada, só olhava para o quadro. Tentei manter meus olhos abertos, continuei orando, orando, e adormeci. Eu, que sempre fui muito alegre, intensa, espivitada, independente, muito vaidosa, estava apagada. Eu vivia com medo, e comecei a me sentir sem forças, sem vontade de fazer qualquer coisa, nem de tomar banho, nem de me arrumar, nem de sair. Eu sentia tanto medo de dormir no meu quarto, comecei a pedir para dormir com os meus pais, logo eu, que achava esse tipo de coisa infantil, absurda. Na tentativa de lutar contra isso, sempre tentava dormir no meu quarto, e em uma dessas noites, tive o terceiro pesadelo. Era dia, e eu estava no meu quarto, com a minha irmã, e com a minha prima, e de repente, elas olharam para mim, e começaram a gritar, e chorar, desesperadamente. Eu, me sentia esquisita, e comecei a tremer, e me chacoalhar. Eu sentia psicologicamente, o meu corpo mudando, e compreendi, que aquela entidade, estava dentro de mim, estava possessa, por aquela coisa. Comecei a ir em direção, as crianças, que tentavam sair do quarto, mas a porta estava emperrada, e não abria. E eu lutava, internamente, para aquilo sair de mim, porque aquela coisa, queria fazer mal, as crianças. Literalmente, eu orava, com tanta força, que eu acordei, berrando e chorando muito. Ah, isso foi num pesadelo. A minha mãe, veio me socorrer, e eu fui dormir, com os meus pais, aquela noite. Oramos juntos, me acalmei, mas mesmo assim, vi, uma forma preta, com olhos vermelhos, no canto do quarto deles. E mesmo no meio dos dois, eu não preguei os olhos. No outro dia, eu estava exausta, mas mesmo assim, fui para a escola. Meus pais não deixavam a gente faltar. Tentei ter um dia normal, mas a minha mãe, já havia percebido, a minha mudança, há tempos. E chamou, sem eu saber, uma senhora, para orar em minha casa. Para orar em minha casa, no meu quarto, e em mim. E assim foi feito. Logo depois do almoço, ela chegou, uma senhora de mais ou menos, uns cinquenta anos, calma, com um terninho rosa claro, voz suave, entrou sozinha no meu quarto, e exclamou, nossa, meu Deus. E eu fiquei do lado de fora, e ela pediu licença, e entrou sozinha, no meu quarto, e fechou a porta. Ela ficou lá, mais ou menos, uns dez minutos. Eu e minha mãe, aguardávamos na pequena saleta, no meio dos quartos, e ela saiu, parou na minha frente, pegou em minhas mãos, e começou a orar. E eu me senti aquecer, senti muita dor na cabeça, e ao final, senti alívio e paz. Ao acabar a oração, ela nos contou o que viu, e pediu que jogássemos o quadro fora, porque a pessoa que havia pintado o quadro, estava muito triste, e toda aquela energia, havia sido passada para o quadro. Disse também, que a entidade que eu estava vendo, era uma certa entidade, e que alguém com muita inveja, da minha alegria, e da minha magreza, havia feito um trabalho, para que eu definhasse, e apodrecesse, triste, e sem vontade de viver, até morrer. E que esse trabalho, foi oferecido, até sacrifício de animal, por isso, ela tinha pernas de bode. Falou que Deus, me mostraria muitas coisas, através de sonhos, que não, nunca mais, eu sentiria medo, porque Ele, Deus, estaria comigo sempre. E eu fiquei impressionada, pois eu não tinha contado, absolutamente nada, sobre os pesadelos, a entidade, que via, nada, não falei nada, para aquela senhora, nem para ela, nem para minha mãe. A senhora, orou na casa inteira, e pela minha família também, e então, ela se foi. Minha mãe, guardou o quadro, atrás do guarda roupas dela, porque foi um presente, do meu pai, e ele poderia perguntar, e ficar muito chateado, se a gente jogasse fora. E depois de anos, ela o jogou fora. Nunca vamos saber, a real história do quadro, só que o meu pai, o viu, só que o meu pai, o viu, se lembrou de mim, e o comprou, de presente. Ah, tá, nunca vamos saber, a real história do quadro, só sabemos, que o meu pai, viu esse quadro, se lembrou de mim, e comprou de presente. Eu nunca soube, quem fez esse trabalho, para mim, e talvez tenha sido, melhor assim. Tudo aquilo, que a gente colhe, a gente planta, e a lei do retorno, é a mais eficaz. Então, quem fez, vai tomar. Eu realmente, nunca mais tive medo, e continuei tendo, visões e sonhos, que me mostraram, muitas coisas, e me ajudaram, a entender outras. Cuidado com o que vocês leem, com o que vocês escutam, com o que vocês veem, com o que vocês assistem, porque o reino espiritual, existe, e ele está atento, a todas as suas fragilidades, e só esperando, uma pequena brecha, para agir. Acreditem em Deus, e em Jesus, e clamem, pelo nome dele. Só ele tem poder, contra o mal. Esse foi, o meu primeiro relato, e tenho muitos outros. com o tempo, eu vou mandando. Obrigada, por ler o meu relato, desculpe os erros, manda um beijo, para todos os assombrados, para o Matheus, para a Pei, para o Vitório, fiquem com Deus, e até o próximo relato. Um beijo, para você, até o próximo relato. Então, teve duas coisas distintas aí, o quadro, trazia uma energia negativa, é isso? Porém, havia uma terceira pessoa, aí na situação, que fez realmente, um trabalho, porque tinha inveja, da magreza dela. Olha só, está vendo? Sempre vai ter inveja, alguma coisa. Nossa, eu tenho inveja, dos seus cílios. Você tem um cílio, tão bonito, eu não tenho, vou fazer um trabalho, para te matar. Não é assim? Ai gente, pelo amor de Deus. por que tinha inveja, da magreza dela? Vamos fazer um trabalho, para matar ela? Por que eu tenho inveja dela? Ai, que lindo, né? Enfim, às vezes é bom mesmo, que a gente não saiba, quem foi, para a gente não, não mentalizar, que define também, jossa de gente. Bom, meu Deus, vamos elevar a energia. Então, foi essas duas coisas. O quadro, sim, tinha uma energia ruim, aquilo, mas essa entidade que ela via, enganando ela no sonho, e não sei o que, que falou a respeito da beleza dela, mas estava tripudiando dela, foi uma entidade mandada, por alguém que fez esse trabalho, que era para acabar com ela, realmente. Mas o quadro era uma outra coisa, era só uma energia ruim, como ela disse, eu não via nada no quadro, mas eu sentia aquela coisa esquisita. Será que uma coisa ajudou a outra, meio que sem querer, a energia pesada que o quadro trouxe, facilitou a entrada e a chegada daquela entidade, que talvez se o quadro não estivesse lá, talvez seria mais difícil, a entidade talvez nem, o trabalho não teria nem chegado até ela, se não fosse a energia baixa daquele quadro. Então, olha só, outra coisa, é, tomar cuidado, lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, com quem põe a mão no nosso corpo, é, vai fazer o cabelo, vai fazer a unha, como a gente viu aquele outro relato, sei lá, vai fazer massagem, vai fazer um tratamento, quem põe a mão em você, assim também, quem faz aquela coisa, que a gente vai levar para casa, por exemplo, como a mulher disse, quem pintou esse quadro, estava muito triste, a pessoa não botou, talvez ela não tenha feito intenção, vou fazer esse quadro, amaldiçoar a vida da pessoa que comprar, não fez isso, ela simplesmente não estava bem, estava ali num momento muito triste, pintou aquele quadro, vai saber porquê, até os motivos dela, não sei o que aconteceu, pintou aquele quadro, só que, sem querer, ela colocou aquela energia ruim, naquele quadro, e vendeu, e a pessoa que comprou, levou a energia pesada, ruim, vibração, sei lá o que, e colocou em casa, por isso que ela fala, cuidado com o que vocês consomem, né, porque pode não estar vindo, com uma energia muito boa, não é mesmo? Tipo o quadro das crianças chorando, né, mas gente, eu sei que virou moda, mas meu Deus, que gosto de bizurra é esse, de ter uma criança chorando, na parede de casa, com uma cara de sofrimento, meu Deus, mas era moda, sei lá, esquisito, né, o quadro em si só, você olhar uma criança chorando, já não te traz um conforto, né, diferente você ver, mas tinha uns quadros, umas criancinhas também, que tem uns relatos aqui, uns quadrinhos, as crianças sorrindo, não sei o que lá, que também a criança, era meio do capiroto ali, aí aqueles quadros, que a menina mudava, saia do quadro, do calendário, aí, muito legal, se você tem algum relato desse daí, manda pra gente, é aquele, é muito interessante, enfim, espero que tenham gostado do relato, e, e fiquem ligados, que logo mais, tem mais relatos, tá bom? Um beijo pra vocês, e fui!